Música Embarcações rápidas em águas calmas. Esta é a canoagem de velocidade. Nela os atletas disputam provas de 500 ou 1000 metros em dois tipos de barcos, caiaque ou canoa. O esporte exige força e muita concentração. A disputa pode ser em competições individuais de duas ou de quatro pessoas. Música Presente nos Jogos Olímpicos desde 1936, a canoagem tem origem nas embarcações feitas em madeiras pelos povos nativos da América e muito usada durante a colonização. Disputada por homens e mulheres, atualmente apenas as modalidades canoagem de velocidade e canoagem slalom fazem parte das Olimpíadas. Música 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 Música